Olá artistas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo nesse vídeo aqui mais detalhadamente como que eu fiz os sorvetes e os cupcakes. Eu peguei essa imagem aqui, essas três imagens, que é da mesma ilustradora que eu desenhei no meu outro vídeo. O Facebook dela é Toviliza. Então eu peguei essas duas imagens, achei legal porque eu vou conseguir mostrar como que faz a casquinha e esse modelo diferente de sorvete aqui não tinha no meu outro vídeo. E aqui eu vou mostrar como é que faz o sorvete de bola, que eu tinha feito já no meu outro vídeo. E eu peguei um cupcake aqui pra mostrar, né? E aí como no Facebook dela não tinha nenhum picolé, pra poder mostrar como é que faz a madeirinha aqui, tirei esse aqui da internet, até coloquei o site aqui, ó, só pra mostrar mesmo como é que eu fiz a madeirinha do picolé, beleza? Então eu vou usar só os lápis da Tris, eu tenho o conjunto de 60 e de 24, vou usar só eles pra colorir porque foi o que eu usei no card lá, né? Então tá, vamos começar. Então assim, pra fazer a casquinha eu vou usar essas quatro cores aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou usar o bege, o laranja claro, o marrom terra e o marrom. Então pra começar eu vou usar o bege e vou pintar toda a casquinha, vou fazer uma base, assim, pra ela, sabe? Então beleza, é só pra dar um fundo assim, sabe gente? Agora eu vou vir com o laranja claro Então, eu vou deixar aqui na tela, pra vocês verem, que quando tem a casquinha, normalmente essa parte que tem esses losangos aqui, elas são mais escuras, porque elas estão mais pra dentro, certo? Então aqui não vai ter muita luz, porque essas linhas aqui de fora, elas são mais protuberantes então elas vão estar mais na frente e essa parte aqui, elas vão estar pra trás, então ela vai ser mais escura Então o que a gente vai fazer? Pra dar mesmo aquela cor da casquinha, eu vou usar o laranja claro Eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar bem nessa parte de baixo aqui, desses losangos e vou dar uma pintada assim, ó, e vou fazer em todos esses buraquinhos aqui Beleza, então agora eu vou usar o marrom terra, que eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar no mesmo lugar só que eu vou pintar um pouco mais pra baixo aqui, ó Porque essa parte aqui, ela tem que ficar mais escura, né? Que é a parte que não tem muita luz na casquinha, porque ela é uma parte meio afundada, né? Beleza, essa parte feita, ela já tá com uma carinha assim de casquinha Mas eu ainda acho que eu preciso voltar com o laranja claro, tá? Igual eu fiz lá com o bege, passar por toda a casquinha Pra dar uma cor, porque o bege ficou muito claro Então eu passo com a mão bem leve, tá? Pra não forçar muito, pra não carregar Ó, aí eu acho que já ficou com um tom melhorzinho Se você quiser, você achou que o laranja deu uma clareada um pouco no marrom Você pode voltar com ele e ir dando mais uma escurecida assim, sabe? Vai do gosto de cada um, tá? Se vocês olharem e quiserem fazer, sei lá, pegar um outro lápis mais escuro E dar uma escurecida aqui Mas eu acho que só assim já vai dar aquela cara da casquinha Se quiser voltar com o bege também, pra dar uma clareada nessa parte aqui, ó Na parte que é mais protuberante, pega mais luz na casquinha Então beleza, o que eu faço também Como aqui o sorvete tá em cima da casquinha aqui Essa parte aqui de baixo vai ter sombra Então eu vou usar o mesmo marrom, o marrom terra Eu vou passar a fazer uma linha aqui, ó, com o marrom Eu vou forçar bastante com o lápis, tá? Fazer uma linha aqui, porque como ele tá em cima da casquinha Vai ter uma sombra, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou trazer um... Eu vou deixar a mão mais leve e vou trazer um pouco mais pra baixo Então, como eu vou fazer a luz Como se a luz tivesse vindo daqui, da direita, né? De cima, assim, meio na diagonal Então eu vou passar esse marrom um pouquinho aqui nessa lateral também Porque se de um lado tem luz, do outro lado tem que ter sombra Pra fazer esse sorvete aqui, eu vou fazer ele como se fosse de morango, tá? Eu vou usar essas três cores aqui Que é o rosa claro, o rosa e o vermelho cereja Então sempre eu gosto de começar com a cor mais clara Igual eu fiz na casquinha aqui Eu comecei com um tom mais claro pra dar a base pra ele E depois eu vou escurecendo Porque é mais fácil a gente deixar pro claro ir escurecendo Do que já tacar um escuro e clarear depois Vai ficar mais difícil, certo? Então eu vou pegar esse meu rosa claro aqui E vou fazer a base desse sorvete Que é meio rosinha Porque esse tom aqui já vai servir também pra luz que vai vir pra cá Que vai ser um pouco mais claro Porque vai estar batendo luz aqui E aqui vai ser um pouco mais escuro E também se eu passar um pouco em cima desses coraçõezinhos Aqui não tem problema Porque depois eu vou pintar ele com um tom de vermelho Então se passar ali não tem problema Então agora eu vou pegar o rosa Que entre os três lápis ali que eu escolhi É um tom médio Então o que eu vou fazer? Aqui como tem esse enroladinho do sorvete Tem algumas partes onde vai ter sombra, certo? Então eu já vou demarcar com esse meu lápis Com esse lápis do rosa tom médio E vou passar em todos os lugares que eu acho que tem sombra Porque essa parte tá em cima dessa Essa tá em cima dessa Essa tá em cima dessa E assim por diante Então o que eu vou fazer? Eu vou passar bem fortinho assim E a partir do momento que eu vou trazendo pra baixo Eu não vou pressionando tão Então eu vou deixando um lápis mais claro Pra não ficar aquela marcação forte E aqui nesse canto Como ele tá entre a casquinha e o sorvete Vai ser um pouquinho mais escuro E aí eu vou trazendo, ó Aqui a mesma cor Aqui tem sombra Se você achar que é difícil Se você tem uma mão pesada, talvez Tenta segurar o lápis mais atrás Assim Que daí você não vai forçar tanto no lápis, tá? Então você vai trazendo Você vai pra baixo Não vai carregando tanto No peso que você tá usando no lápis Ó, então beleza Eu já demarquei aqui Entre essas camadas aqui Onde tem a sombra, certo? Eu vou querer que a luz venha de lá, certo? Então, desse lado aqui Vai ter sombra Então o que eu vou fazer? Eu vou usar esse mesmo lápis E vou com a mão bem de leve Dar uma escurecida nesse lado aqui E vou até mais ou menos o meio ali E quanto mais eu chego pra lá Eu vou deixando o lápis mais suave Tá? Pra fazer a transição entre o claro e o escuro ali Entre a luz e a sombra Vou fazer isso em todas as camadas Beleza Feito isso Eu vou vir com o lápis mais escuro Que é o vermelho cereja Ele é um vermelho mais puxado pra um rosa escuro assim, tá? Por isso que eu tô usando ele Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar nessas sombras aqui Nesses espaços entre as camadas Tô fazendo a mesma coisa que o rosa, tá? O rosa médio lá Eu vou fazer bem escuro entre as camadas E vou puxar bem de leve Esse tem que ser bem de leve, tá gente? Porque como é um vermelho mais escuro Ele não pode ficar muito escuro Então é só pra dar, tipo, uma impressão de profundidade Então bem de leve Ainda mais nessa parte mais clara aqui Tem que ser mais leve mesmo E eu também vou passar bem de leve nessa parte aqui Vou fazer movimentos circulares pra não deixar tão marcado E o rosa médio eu cheguei até metade aqui, né? E esse aqui eu não vou tanto na metade Eu vou um pouquinho antes Pra fingir que essa parte aqui é que tá pegando menos luz Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou voltar com o rosa claro Porque como eu achei que ficou muita parte branca aqui Da folha aparecendo Eu vou voltar pra deixar mais homogênea a cor Então, ó, eu vou passar esse rosa claro Mesmo por cima dessas cores escuras que eu fiz aqui, tá? Porque ele vai ficar mais escuro Mas vai servir quase que um lápis branco, sabe? E aí se eu achar que apagou um pouco uma cor Eu volto com o lápis, não tem problema nenhum Ó, então eu acho que eu vou voltar com o rosa Que é um tom médio E vou passando de volta até a metade ali Vou passando mesmo por cima do tom escuro que eu tinha passado antes Vou voltar um pouco mais aqui Porque eu acho que ainda dá pra ir um pouco além ali do que eu tinha feito Outra coisa também de fazer com a mão bem leve É pra não deixar marcado, né? Porque se você fizer muito forte essa transição aqui Não vai ficar boa Porque você vai conseguir ver que tem aqui um lápis mais claro, sabe? Um mais médio, escuro Então faça com a mão bem leve, bem solta Pra poder não ficar marcado o do desenho, né? Pra fazer esses coraçõezinhos, esses negócios aqui Eu vou fazer com o vermelho morango Ele é um vermelho meio que puxado com alaranjado E vou só pintar assim mesmo Não vou fazer sombra nem nada depois Porque é tão pequenininho o detalhe Que eu acho que nem vai precisar E se achar necessário Achar que você, sei lá Ficou muito escuro aqui Você pode vir com o branco E ir passando por cima assim Pra dar uma clareada E pode até passar um pouquinho ali em cima do outro rosa ali Que não tem problema Agora vamos aqui pro sorvete de bole Então essa casquinha aqui vai ser a mesma coisa Então eu vou pintar do mesmo jeito Vou fazer a base com o bege Tudo isso aqui vai ser casquinha Eu fiquei em dúvida na hora de pintar Mas a hora que eu olhei lá no Facebook da ilustradora Eu vi que ela desenhou isso Imaginando que tudo isso fosse casquinha de sorvete Laranja claro Então essa parte aqui Eu imagino que tem sombra aqui também Porque essa parte tá em cima dessa Então eu venho com laranja Pra depois vir com o marrom E aqui também, ó Aqui também vai ser a mesma coisa Aqui vai ter um pouquinho de sombra Então eu trago um pouquinho Eu faço bem escuro aqui E depois trago um pouco pra baixo Aí, esse aqui No Facebook dela Ela fez essas partes aqui mais escuras Então eu vou fazer assim, ó Se quiserem dar uma olhada lá depois Então ela fez essa parte aqui Um pouquinho mais escura Pra dar um contraste, né? Então eu vou um pouquinho além aqui Com o laranja E acho que eu também vou passar um pouco de laranja Nessa parte Pra dar o tom da casquinha, né? Aqui também vou passar bem De leve, tá? Agora eu vou voltar com o marrom Com o marrom terra E aqui é a mesma coisa Aí aqui Vou passar o marrom Vou trazer um pouquinho pra baixo Aqui é a mesma coisa também Sempre quando tem uma sombra Eu faço com o lápis bem escuro E trago um pouco mais de leve pra baixo Aqui também Gente, eu adorei esse sorvete aqui Não tinha no card Por isso que eu peguei no Facebook Aqui, criança Vou pintar Aqui é muito fofo Aí, como essa parte eu tinha lá Que era mais escura Eu vou me escurecer aqui Então eu vou fazer assim Um pouquinho escuro aqui Vou vir com o marrom E pintar bem de leve essa parte E agora eu vou voltar com o laranja Laranja, claro Eu achei que ficou muito pálido Acho que tá precisando de um laranja Pra ficar mais no tom da casquinha E eu vou voltar com o bege Porque o papel ainda ficou aparecendo No fundo, sabe? Então acho que eu vou voltar com o bege Só pra dar Desapareceu essa parte branca do papel Beleza Agora, vamos pintar as bolinhas de sorvete Eu, quando eu olhei pra esse sorvete Eu já imaginei o sorvete napolitano O de baunilha, morango e chocolate Então, pra fazer Eu vou usar o areia Pra fazer o de baunilha, tá? O ocre O canela E talvez, eu não sei Eu use o amarelo Tá? Já vou deixar ele aqui do lado Então, como a gente vai fazer? Mesmo esquema Eu vou usar o lápis mais claro Que é o areia Pra dar a base Do sorvete Então eu vou Fazer a base aqui Não precisa se preocupar Se vai ficar com Com partinha branca Aparecendo o papel Porque depois você pode voltar com o lápis Pra cobrir Então, agora Eu vou vir com o ocre Então, como a gente sabe Eu vou deixar aí na tela Pra vocês terem uma ideia Que o sorvete Esse de massa Ele não é lisinho assim Ele tem partes bem regulares Então, pra fazer essas partes Eu vou usar esse lápis aqui O ocre E vou fazer umas marcas assim, ó Umas marcas bem aleatórias, tá? Música Música Agora eu vou vir com o canela e por cima dessas marcas que eu tinha feito eu vou fazer um tom mais escuro, tá vendo? Não vou fazer em todos não, tá? Vou fazer só em alguns, deixar algumas partes mais escuras Isso aqui é de olho, tá gente? Você vai olhando e vai achando que tem que colocar, sei lá, por exemplo, aqui eu acho que podia ter mais alguma coisa, tá vendo? Então eu venho e volto com o lápis ali no meio E eu vou passar essa parte escura Agora vamos ver Eu vou usar o amarelo E eu vou passar perto dessas marcas que eu tinha feito Tanto faz sentido, tá? Passar aleatório também Porque eu não quero usar muito o amarelo Porque senão vai aparecer um sorvete abacaxi Meu, eu quero, eu quero de baunilha Que é um tom mais claro, né? Então eu vou voltar com o areia E vou passar por cima disso tudo Pra deixar um pouco mais forte aquela primeira camada que eu tinha feito com areia Pra clarear um pouquinho mais essas marcas que eu fiz Ok Agora O que eu vou fazer? Eu vou usar o oca Porque assim Nesse desenho Essa bola de sorvete tá atrás dessa Então Entre essas duas vai ter uma sombra Então eu vou passar o lápis Do mesmo jeito que eu tinha feito aqui, ó Aqui, aqui, aqui Eu vou passar o lápis Bem forte assim Entre eles E vou trazer bem de leve Um pouquinho mais pro centro Agora eu vou pincar o canela Que é um pouco mais escuro E vou passar mais aqui, ó E também, de novo Vou levar um pouquinho mais pro centro Que ele tá Meio escondido ali, ó Ok Essa bola aqui eu vou fazer de chocolate Então pra fazer esse de chocolate Eu vou usar o canela de novo O chocolate E o preto Talvez o marrom escuro também, ó Tá Primeiro eu vou começar com o canela Pra fazer a base De novo com a mão bem leve Porque eu não quero que fique marcável Eu quero só dar uma cor Aí eu vou vir com A cor chocolate Pra fazer as marcações Só fazendo Marcações aleatórias Aí eu vou vir com o preto E vou passar em algumas partes Pra deixar mais escura E aí eu vou vir com o marrom escuro Passar um pouco aqui Perto também Dessas marcas Não em cima, tá? Passar Do lado, assim Passar aleatório E aí eu vou voltar com o canela Pra passar por cima de tudo E pra dar A cor do Do chocolate Pra não ficar aparecendo O branco do papel embaixo O melhor pra não deixar aparecendo O branco do papel É fazer o movimento circular Porque daí pega Em todas as direções Em todas as fibras Do papel Mas eu vou vir com o marrom Que eu decidi agora E vou passar Bem de leve Em cima de tudo E como eu achei que Por ter passado Essas cores Eu achei que deu uma sumida Nessas marcações Que eu fiz Então eu vou voltar Com o marrom escuro Aqui o marrom escuro E vou repassar Do que ficou meio marcado Quando eu fiz isso Certo? Então A gente vai subindo Com a mão mais leve Pra não deixar marcado Aí nós vamos voltar Com o vermelho cereja Pra fazer Essas marcações Aqui que tem Do sorvete Dá até vontade Comer isso Vou vir com o rosa E vou passar aqui Do lado Assim Aleatório Só não precisa ficar Perfeito não Até porque Quando você vai pegar A bola do sorvete Também nunca fica Assim perfeito E eu vou voltar Com o rosa claro E vou fazer O mesmo esquema Que eu fiz Nos outros aqui Passar por cima De tudo E eu vou pegar Voltar com o vermelho Cereja Pra fazer Essa sombra Aqui Agora esse aqui A ilustradora Fez como se fosse Casquinha Porém Quando eu olhei Pra isso aqui Eu imaginei Que fosse um bicho Então Pra começar Com a cor base Do bicho Eu vou começar Com o marrom E vou passar Bem de leve Porque Como o marrom É bem escuro E eu só quero Dar uma base Assim Eu não quero Que marque Vou começar Bem leve Aí aqui Vai ser a mesma coisa Como o bicho Tem aquela bolachinha O wafer dentro Esses Losangos aqui Ele também Vai ser mais escuro Certo? Então eu vou vir Com O marrom escuro E fazer a mesma coisa Que eu fiz Na casquinha Eu vou escurecer Só que A casquinha Eu fiz mais ou menos Até a metade Né? Esse aqui Eu vou passar Na metade Vou fazer um pouco Mais escuro E depois E depois Eu vou vir Com preto E deixar mais escuro Então ó E esse bis Ele tá Por trás Desses dois Certo? Então a gente Vai ter que colocar Uma sonda ali Acho que eu vou vir Com o marrom escuro Vou fazer a mesma coisa Vou passar aqui Aqui Subir um pouquinho Para não ficar marcado Vou vir com ele mesmo Com esse marrom escuro E vou passar Bem de leve Porque O marrom aqui Ele ficou meio avermelhado E eu não quero Que fique tão avermelhado Assim Então eu vou passar Bem de leve Só que eu vou dar Uma escurecida Eu não vou ficar Puxado tanto Para vermelho E eu vou passar Aí se eu quiser Ainda posso voltar Um pouco Para o preto Aqui Se eu achar Que ficou Que sumiu Ainda pode ser Marrom em cima Eu volto Para o preto Então pessoal Para esse vídeo Não ficar muito longo Eu vou terminar Por aqui Esses dois sorvetes E na semana que vem Eu trago o picolé Para mostrar para vocês Como é que faz A madeirinha Do picolé E como que eu faço O cupcake Tá? Muito obrigada Por terem assistido Eu espero que vocês Tenham gostado Que vocês tenham Aproveitado alguma dica Então é isso A gente se vê Na semana que vem Beijo, beijo Tchau 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 Tchau, tchau.